Olá turminha do Infantil 2, tudo bem com vocês? Olha o que a Tia Pathy trouxe, o meu envelope. Será que vocês vão descobrir o que tem aqui dentro hoje? Será que eu vou abrir esse envelope hoje? Vocês fizeram todos os desafios que a Tia Pathy passou, hein? Quem fez o desafio, levanta a mão. Eu! Então hoje a Tia Pathy vai abrir esse envelope. Vocês vão abrir junto comigo, vamos lá? Um, dois, três e... Olha o que tem aqui dentro o Infantil 2. É um livro. Que livro lindo! Eu sou apaixonada por livros. E esse livro é da Viviana. Lembra aquela amiga que eu falei que mora na Inglaterra? É a Viviana. O título desse livro é Viviana, Rainha do Pijama, do autor Steve Webb, da editora Salamandra. Viviana, Rainha do Pijama. Ela tem o pijama mais fantástico que já se viu. Do que será que fala esse livro? Vocês têm alguma ideia? Vamos ler juntos o Infantil 2? Então vamos lá! Viviana, a Rainha do Pijama, do autor Steve Webb, editora Salamandra. Uma certa manhã, Viviana acorda animada, senta na cama, toca a espreguiçar. Para um pouquinho e começa a pensar. Quando os animais vão para a cama dormir, que tipo de pijama costumam vestir? Já sei, vou dar uma festa, exclama Viviana. E quem vier com o pijama mais animal vai ganhar um prêmio sensacional. Então, Viviana pega papel e caneta, checa os endereços no mapa direitinho para poder mandar os convites. Logo, ela saberá, dentre todos, qual o pijama mais animal. O primeiro convite vai para o leão, que mora embaixo da árvore que dá sombra, nas planícies ensolaradas África. Quando você vai para a cama dormir, que tipo de pijama costuma vestir? Cara, Viviana, sou o rei da floresta. Meu negócio é caçar, bramir e rugir. De dormir, também eu gosto um bocado. Solto meu rugido e viro para o outro lado. Meu real pijama é coisa de rei. Coberto de coroas, sei que vencerei. O segundo a receber o convite foi o pinguim, que mora na neve e no gelo escorregadio, beira-mar Antártica. Quando você vai dormir nessa terra gelada, que tipo de pijama é o que mais lhe agrada? Cara, Viviana, eu chamo a minha terra de escorrega de gelo, pois desço essas colinas roçando minhas penas. Deslizo até a borda e mergulho no mar. Meu pijama é o mais legal, ninguém pode negar. Cheio de trenós e de belos esquis, o prêmio já é meu, você pode apostar. Quem recebeu o convite foi o jacaré, que mora nas barrancas lamacentas do Rio, Austrália. Senhor jacaré, todo cheio de dente, que tipo de pijama o deixa contente? Cara, Viviana, com essa dentadura para cuidar, encontrei uma forma de me lembrar. Meu pijama é cheio de escovas de dentes. Além de bonito, é o dos mais diferentes. Não existe igual na barranca do Rio. O prêmio já é meu, nisso creio e confio. Logo depois, quem recebeu o convite foi a girafa, que mora perto das árvores altas, savana seca, África. Girafa, girafinha, do pescoço comprido, que tipo de pijama é o seu preferido? Cara, Viviana, neste planeta azul e verde que Deus nos deu, não existe ninguém mais alto que eu. Meu pescoço comprido já tem sua fama, com a cabeça no céu e meus pés na grama. Meu pijama tem nuvens de cima e embaixo. Pijama mais bonito por aqui não há. O prêmio já é meu. A vitória é pra já. Depois, quem recebeu o convite foi o Polvo, que mora na Toca Rochosa, no fundo do mar, Oceano Índico. No fundo do oceano, tão longe daqui, que tipo de pijama você veste quando vai dormir? Cara, Viviana, duro é vestir pijama debaixo d'água todos os dias. Ainda mais quando se tem oito pernas escorregadias. Mas agora que estão numeradas de um a oito, ficou mais fácil que comer biscoito. Com o mais lindo pijama de todo o mar, não tenho dúvida de que vou ganhar. O próximo convite foi especial. Foi para o macaco, que mora no alto da árvore na floresta, Brasil. Você, que é um macaco tão atirado, será que seu pijama é chocante e ousado? Cara, Viviana, no alto das bananeiras vivo a balançar, e meu pijama de bananas me faz sonhar. Sonho com bananas e as como feito um macaco. Com este pijama chocante, o prêmio já está no papo. O último a receber o convite foi o urso pardo, que mora na caverninha Mata Grande, América do Norte. Quando você dorme na gruta de papo pro ar, que tipo de pijama costuma usar? Cara, Viviana, quando chega o inverno, só inverno, quer dizer, durmo, durmo sem parar. Antes de começar meu mergulho no sono, não faço outra coisa. Como, como e como. Mel é o que eu mais gosto, e ele sempre me espera, quando acordo pro café, já na primavera. Meu pijama é muito doce, dormi nele faz bem. Esse prêmio é meu, não tem pra ninguém. O dia da festa finalmente chegou. Viviana sorri alvoroçada, e vem receber toda a bicharada. Ela vai dar um prêmio como nunca se viu, pro pijama mais louco, que jamais existiu. Lá tem música, tem dança e brincadeiras, e além do mais, as loucuras de todos os animais, e até molo. Chega a hora de jogar o pijama, todos fazem fila. Viviana observa bem, ela não pode errar, todos são bons, mas o melhor, qual será? Que é isso? Todo mundo amontoado, o concurso de pijama, está muito bagunçado. Os animais discutem, fazem um bafafá. Agora eles pulam, e começam a gritar. O vencedor é... Você, Viviana, rainha do pijama, que é dona do pijama, mas animal, assim como ele, não tem igual. Espero que vocês tenham gostado da história infantil 2. Beijos, tchau!